Vai ser enterrado ainda hoje o corpo do assessor do cantor sertanejo Leonardo. Ele morreu ao ser atingido por um tiro na fazenda do artista em Goiás. A polícia acredita que foi um tiro acidental, enquanto Milton Rodrigues, conhecido como Passim, limpava a arma. O corpo do amigo foi encontrado pelo cantor Leonardo. O assessor trabalhava no meio musical, havia mais de 30 anos.